A CIDADE NO BRASIL Eu dirigi toda a série Street Fighter Do começo ao fim, do primeiro ao último E aí eu gostei da série Eu assisti, mas assisti todos os episódios Mas é por uma questão profissional Eu tinha que ver, acompanhar porque eu estava dirigindo E até eu gostei, gostei sim Achei legal a série Mas fora isso eu não acompanho não Não é muito dirigido para mim Eu não sou o público exato Desse tipo de produto Nossa, agora perdi metade do meu pessoal Eu não falei que não gosto De desenho japonês Falei que não tenho esse conhecimento Que vocês têm